Oi amores, tudo bem com vocês? Vídeo novo hoje aqui no canal e o vídeo de hoje é uma sugestão de uma de vocês que eu simplesmente amei a ideia, eu amo receber dicas e sugestões de vídeo aqui, inclusive me mandem sempre, deixem sempre aqui nos comentários o que vocês mais querem assistir por aqui, qual tipo de conteúdo que vocês mais gostam, porque isso me incentiva a gravar mais, a ter mais ideias também, porque às vezes é difícil, gente, a gente ser criativo, entendeu? E o vídeo de hoje, gente, é sobre os produtos de limpeza que eu mais gostei e mais usei em 2020. Eu achei muito interessante esse vídeo porque no ano passado, em especial, eu testei muitos produtos, eu sempre gravo pra vocês vídeos de achadinhos, de novidade do supermercado, testando, fazendo resenha aqui pra vocês e tem aqueles produtos queridinhos mesmo, né, que conquistaram o meu coração e que principalmente eu compraria novamente. Então vou mostrar pra vocês, já deixa o like aqui embaixo que é muito importante, se inscreve aqui no canal se você é novo ou nova por aqui, rumo aos 20 mil inscritos que estamos quase chegando e bora lá! Bom, aqui é sem firula, os produtos que eu estou realmente usando e amando assim, ó, há muito tempo ficam aqui, ó, na cara do gol, é onde eu pego todo sábado pra fazer faxina, pego toda quarta-feira pra dar aquela organizada, e são esses produtos que eu realmente gosto e compraria novamente. Tem alguns lá na cozinha também, que eu já vou lá mostrar pra vocês. O primeiro produtinho, gente, em relação a banheiro, é o Veja X14, que acabou, eu estou super triste, eu preciso ir no mercado na próxima semana, comprar algumas coisinhas, mas eu vou deixar uma foto dele aí pra vocês, eu já joguei a embalagem no lixo e não tenho ela aqui. Mas o Veja X14, ele é dois em um, ele branqueia e tira limo, ou seja, eu consigo usar no vaso sanitário, e consigo também usar no box, lá dentro, pra limpar aquele rejunte, aquele limo que fica no rejunte, ele é maravilhoso. É só espirrar um pouquinho, deixar 10 minutinhos, 15 minutinhos ali agindo, o revestimento já fica branquinho. Fora o Veja X14, eu gosto muito do Pato, em especial aquela fragrância de flores encantadas, que tem um cheirinho maravilhoso. O meu também acabou, e eu tinha esse aqui de estoque, que é o de lavanda, que também é muito gostoso. Outro produto que, assim, foi um achadinho de 2020, que eu não troco por nada, é o Downy Casa Passa Fácil, vocês já estão carecas de saber, que eu amo esse produto aqui, tem um cheiro maravilhoso. Um cheirinho de Downy, mas é um Downy bem suave, um Downy, assim, diferente do amaciante. E esse aqui vocês passam na roupa, antes de vir com o ferro. Eu amo, já está acabando, inclusive. Outro produto que eu gosto muito, que não uso com muita frequência, só em casos, assim, específicos, que é o Vênish Tira Manchas, e eu gosto dele porque ele é emborrifador, ou seja, dá pra gente aplicar antes de colocar a peça na máquina. Ele é um pré-lavagem, não precisa deixar de molho, ele é muito prático, você borrifa em cima da mancha, e já joga na máquina pra lavar normalmente. Eu amo essas praticidades, sabe? Produtinho que não fica sem na minha casa, álcool e o vinagre. O meu vinagre fica lá na cozinha, mas eu uso o vinagre pra limpeza e também uso dentro da minha máquina de lavar. Vocês vão ouvir um barulhinho aí de fundo, mas é porque o Rafa tá tomando banho, tá? Daqui a pouco desliga aqui o aquecedor. Bom, outro produto que a gente gosta bastante, que já está no finzinho, é esses lançamentos aqui do Sif. Eu tenho o Sif multiuso, elimina maldor. O Sif, esse daqui, multiuso gel, que a gente também gosta bastante. E o superfície mais brilho. Desses três, esse daqui e o superfície mais brilho, que tá lá na cozinha, que eu já mostro pra vocês, é os meus queridinhos. Esse multiuso aqui, eu gosto de usar no dia a dia, na bancada, fez uma comida que ficou com cheirinho, você passa ali, ó, na cozinha e ele elimina realmente o cheirinho de gordura, de comida, enfim, deixa um cheirinho maravilhoso na casa. E ele é um multiuso, ou seja, ele deixa o cheirinho bom e também limpa. Eu uso no banheiro, eu uso aqui na minha lavanderia, eu uso em vários cantinhos, assim, pra limpeza rápida. E outros produtinhos, outros cheirinhos que eu não poderia deixar de fora nesse ano de 2020, sem dúvida, é os koalas. Gente, eu viciei nesse trem aqui, nesse ano que passou. Experimentei todas as fragrâncias, praticamente, de capim-limão, de lavanda. Eu amo muito o koala, mas fora o koala, assim, o que... Ai, gente, eu me apaixonei, que eu preciso fazer um estoque nesta casa, é o Sanol, roupa lavada. É o melhor cheiro da vida. Eu já falei isso pra vocês, eu vou repetir. E experimentem, eu uso ele no chão e uso na máquina de lavar, junto com o amaciante ou junto com o vinagre. Eu já falei pra vocês disso, de usar o vinagre pra substituir o amaciante. O vinagre, ele tem um alto poder de amaciar as roupas, de proteger as cores, de evitar esgarçamento. E aí, junto com um cheirinho desse daqui, ó, de roupa lavada, é sucesso. E fora que vocês economizam muito dinheiro, né? Quando eu não tenho aqui o amaciante de fácil acesso, quando eu quero dar uma variadinha, eu uso o vinagre junto com esse cheirinho aqui. E confesso pra vocês que eu uso com dó. Bom, eu acho que daqui, esses são os essenciais, que eu acho que eu compraria novamente com os olhos fechados, assim, sem dúvidas. Ah, antes de tudo, já estava me esquecendo disso daqui, gente. Como que eu posso esquecer desse produto aqui? Que eu já falei pra vocês milhares de vezes também, que é o Comfort Refresh, revitalizador instantâneo para roupas. É, vocês podem usar em lençol, vocês podem usar em roupas do dia a dia, que estão guardadas há muito tempo. Ele tem um perfume incrível, que eu amo, que eu sou apaixonada. Eu uso até como aromatizador aqui dentro de casa, e ele, sem dúvida, é um dos melhores produtos que eu descobri em 2020. E que, com certeza, eu compraria novamente. Vim aqui na cozinha mostrar pra vocês, e não reparem na bagunça, porque, né, a realidade é assim mesmo, né, gente? Não tô arrumando nada, não. É só pra vocês verem os produtinhos mesmo. Vinagre, como eu falei pra vocês, uso muito pra limpeza do dia a dia. Em especial, vinagre de álcool. O álcool borrifador, tanto é que esse daqui é uma embalagem de limpa-vidros, que eu aproveitei e coloco o álcool aqui. Então, eu uso no meu dia a dia, não troco por nada. Fica até aqui na minha cozinha. E esses dois produtos aqui do Cif, como eu falei pra vocês, o limpeza de superfície mais brilho, que eu uso pra as bancadas, limpar eletrônicos, limpar inox. Aqui, todos os meus eletrodomésticos são em inox. Então, pra deixar esse brilho aqui, ó, tá vendo? Esse reflexo maravilhoso é esse bichinho aqui. Tem vídeo aqui no canal de resenha. Assim que Cif lançou no mercado, eu comprei bastante coisa, bastante novidades pra testar e contar pra vocês. Então, eu vou deixar esse vídeo linkado aqui, pra vocês entenderem um pouquinho mais sobre esse produto. Mas, de todos os lançamentos que tiveram do Cif, esse aqui, sem dúvida, é um dos meus preferidos. Eu amo esse produto aqui. E fora que ele é em spray, tá vendo? Ele economiza bastante produto. É só aplicar, vir com uma flanelinha seca e deixar os eletrodomésticos brilhando. E o Cif multiuso cremoso aqui, gente. Olha só a situação. Tá, tipo assim, até a última gota aqui, ó. Eu deixo ele até viradinho aqui na pia, pra eu conseguir aproveitar até o último. Esse daqui eu não troco por nada, gente. Ele é o melhor. Eu uso dentro do banheiro, uso aqui na louça, eu uso pra tirar gordura, faxina pesada, sabe? Que precisa dar aquela esfregadinha. É esse produtinho aqui que eu uso. Esse, em especial, ele remove, ó. 100% da sujeira difícil. Ele é um pouquinho melhor do que aquele Cif multiuso normal. Sabe aquela da embalagem normal? Eu acho que esse aqui é um pouco melhor. Ele é um pouquinho mais grosso também. Eu amo, uso sempre. Pode passar dias e noites, meses. Eu sempre tô comprando, sempre tem aqui na minha casa, esse daqui. E por último, mas não menos importante, impossível não falar de Lisoform, né, gente? Lisoform chegou em 2020, se eu não me engano. Pelo menos foi ano passado que eu comecei a usar, principalmente agora por conta da quarentena, da pandemia, dessa luta aí contra vírus e bactérias. Entre esse daqui e o líquido, esse aqui em spray é o que eu mais uso e é o que eu mais gosto. Esse Lisoform eu consigo colocar em cima de compras que eu chego do supermercado, em roupas, em bolsa. Eu passo também no meu lixo, quando eu vou trocar o saquinho do lixo. Eu passo em qualquer canto da casa. Como ele não precisa de enxágue nem nada, ele é muito prático. Eu amo coisa prática. E esse Lisoform aqui, sem dúvidas, ele é um dos nossos queridinhos. O Rafa ama também, ele usa sempre, ele usa até na máscara dele, quando ele sai pra rua e volta. Ele passa na máscara, passa na chave do carro, no documento, em tudo. Eu acho que isso aqui eu não vou me desfazer durante um bom tempo. Ele tem uma eficácia muito boa em relação a germes, bactérias, vírus e tudo mais. Eu amo, sou apaixonada. Sobre cuidados com o chão. Aqui na minha casa é porcelanato. E eu amo um produto da Uau, que é aquele limpa porcelanato, só que acabou. Eu vou deixar a embalagem dele aqui passando na tela pra vocês. Ele deixa o meu piso muito bonito, brilhando, deixa lisinho. E eu faço uma misturinha no balde com água, o aromatizador do Koala, ou o Sanol, junto com esse produto pra limpar porcelanato. É o Uau Limpa Porcelanato. E é isso, eu amo de paixão, preciso comprar outro. Inclusive, muitas coisas acabaram. Eu tô precisando fazer um... uma compra boa de produto de limpeza novamente. Obviamente que eu vou compartilhar tudo aqui com vocês. Mas, assim, fechando os olhos, são esses os produtos que me vêm assim, ó, na hora, na mente, dos que eu mais gosto, dos que eu realmente uso, toda semana aqui em casa. Me conta aqui nos comentários qual o seu produto favorito aí de 2020, aquele que você com toda certeza vai comprar novamente, qual o produto de limpeza que você não abre mão por nada nessa vida. Deixa aqui nos comentários, vamos compartilhar dicas, sugestões e trocar bastante figurinhas por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!